Como foi a demanda do Cyber Academy? Nós iniciamos o Cyber Academy no início de junho, as inscrições no início de junho. Em duas semanas, três, duas semanas e meia, nós batemos 4.600 inscrições, superando completamente o programa inicial. Dessas 4.600 inscrições, nós pré-selecionamos 1.800 pessoas ali que se cadastraram. Nós estamos no último filtro para comprovação da faculdade, que ainda estuda, tem o curso universitário, para que a gente inicie o programa. E como vai ser esse programa? Serão duas semanas de treinamento intensos, agora as duas primeiras semanas de julho, separados por módulos, cada módulo vai ter uma avaliação e no final, unindo a questão da presença do aluno, mais as notas das provas, os alunos serão direcionados, terão o currículo direcionado para os bancos como oportunidade ali de emprego futuro. Então, o programa foi um sucesso e tiramos do ar o link antecipadamente por conta da busca para a participação nele. Você comentou que vai ter uma novidade com relação ao Open Finance, nessa parte também de treinamento e capacitação. Que novidade é essa? A FEBRABAT, através do Laboratório de Segurança Cibernética, também preparou um treinamento voltado à estrutura técnica de segurança do Open Finance. Esse treinamento é uma novidade, o assunto é uma novidade e nós preparamos toda a trilha de segurança do projeto. Como, por exemplo, um banco quer participar do Open Finance, entrar agora ao Open Finance, precisa saber um pouco mais da estrutura técnica necessária. Além de buscar as documentações oficiais do projeto, através desse treinamento, ele vai tomar conhecimento, ter acesso ao que nós já temos em produção. E o treinamento, não só para os novos participantes, mas também para os bancos internamente, aumentarem a capacidade de pessoas que conhecem bastante do que está sendo implementado em segurança no Open Finance. E quem vai poder participar desse treinamento de Open Finance? Num primeiro momento, esse treinamento vai ser aberto aos bancos associados FEBRABAT, só que nós já recebemos demanda do mercado para ampliar esse treinamento e estamos estudando. Com relação ao Cyber Academy, quais são as possibilidades dos alunos que estão sendo treinados, desses 1.800 que vão fazer parte desse curso, deles serem contratados e efetivados? Trazendo um ponto, nós fizemos o ano passado um projeto que chamava Projeto Somamos. Esse projeto foi direcionado para o Brasil inteiro, para uma população específica de baixa renda e etc. No final desse programa que nós fizemos, nós direcionamos os currículos aos bancos e tivemos sim, depois, a notícia da contratação. Até porque o mercado de segurança cibernética tem uma defasagem de pessoas. Nós precisamos capacitar e treinar. Então, os bancos têm o total interesse nessas iniciativas. Então, quanto ao Cyber Academy, a gente tem essa expectativa também. Com essa disposição da pessoa em utilizar seu período de férias para se aprofundar em assuntos e fazer uma imersão em segurança cibernética já é o primeiro passo para essa contratação e ampliação de recursos em segurança.